Gente, Campeonato Brasileiro Feminino, pela última rodada da fase de classificação, o Cruzeiro goleou o Aldax, mas não conseguiu a vaguinha aí para as quartas de final, já que precisava torcer também por derrotas de Grêmio e Flamengo, o que não aconteceu. Mauro, balança! Na etapa inicial, Miriam recebeu na área e marcou um belo gol para as cruzeirenses. No segundo tempo, após a grande jogada, Vanessinha aumentou a vantagem. Janaína fez o terceiro das cabulosas, o quarto foi de Duda. Cobrando o pênalti, Micaele marcou o quinto e Vanessinha fechou a goleada em Barueri com grande estilo. Cruzeiro 6, Aldax 0. Cruzeiro 6, Aldax 0. Cruzeiro 6, Aldax 0.